Nas primeiras faltas, se vocês viram nos primeiros 10 minutos, todas as faltas que os meus jogadores faziam toques livres, o árbitro marcava todas e foi isso que eu disse ao árbitro assistente. Tão rigoroso nos primeiros 10 minutos, eu estava à espera que ele marcasse a falta pelo critério. O critério dele não foi igual. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2. Se ele dá amarelo ao Jailson numa transição em que a bola está no pé do Jailson, é ele que está à frente do jogador e não sei onde é que ele toca com a mão, se tocou na cara ou no corpo, onde toca e deu amarelo. Eu pergunto porque é que ele não deu vermelho ao jogador com o mic. Eu gostava que o árbitro fosse lá baixo ver como é que está o pé do mic. Gostava que o árbitro fosse lá baixo ver como está o pé do mic. Mesmo no último segundo, já quando estamos com menos 1, do último segundo da primeira parte podemos empatar o jogo e nós não conseguimos, portanto, há aqui vários fatores que justificam. Um jogo com muitos acontecimentos aleatórios e que nós não controlamos, como disse, uma expulsão procedida de um amarelo que na minha opinião não é. O primeiro golo da forma que ele surge, o primeiro golo não nosso, do adversário e as oportunidades que nós falhámos. Portanto, houve aqui algum demérito nosso também, houve demérito nosso. Como disse, eu se tive que resumir este jogo, dar os parabéns ao adversário que não tem nada a ver com a terceira equipa. O adversário fez o papel dele, fez o jogo dele, mas não estava a contar com um terceiro adversário. Estava a contar que ia ser difícil aqui pela altitude, estava a contar que o Bolívar nos fosse criar muitas dificuldades, mas não estava a contar que uma arbitragem tão má não estava. Isso não estava. Sabes, eu estava hoje no hotel e estava-me um hóspede a dizer, como é possível vocês virem jogar aqui nesta altitude? Vocês não acham que é sofrimento a mais? Eu disse, não sou eu que organizo. Se podemos jogar aqui é porque podemos sofrer todos dentro do campo. Infelizmente a Common Ball só lançou o calendário uma semana antes e nós tivemos que organizar esta viagem aos três pontapés. Foi, é melhor estar calado, eu não posso dizer tudo aquilo que eu penso daquilo que é a organização dos eventos, porque senão eu não consigo, há coisas que eu tenho que aceitar como todos os outros fazem. É assim que funciona, eu costumo questionar as pessoas, como é que é? Não, o professor sempre foi assim. Então sempre foi assim, vamos continuar assim. Agora não dá, não dá para nós termos uma final, não é? Uma final entre domingo e domingo, com um jogo vir a La Paz. Quando nós pedimos lá para poder jogar no sábado, também não nos deixaram jogar no sábado porque a televisão nos obrigou a jogar no domingo. Vamos dar o melhor de nós como sempre fazemos. Dar os parabéns aos meus jogadores porque se entregaram. Como disse, houve várias condicionantes no jogo que influenciaram o resultado do jogo. Vamos olhar, e eu quero que, sobretudo a imprensa brasileira, que leve para aquilo que é as dores de crescimento da nossa equipa. O árbitro nós não controlámos. Na minha opinião, não fez uma boa partida de todo. Mas nós tivemos, como disse, em momentos, sobretudo a primeira parte, para poder dilatar o resultado. Não o conseguimos fazer. E depois vieram essas condicionantes todas que, na minha opinião, influenciaram naquilo que foi o desenvolvimento do jogo até o seu final. mas não tirando mérito ao Bolívar, pela forma como se entregou, pela forma como jogou, pela forma como tudo lhes correu bem. Tudo lhes correu bem. E seguimos em frente. Custa-nos. Queríamos vir aqui ganhar, mas não foi possível.